Boa noite, nós estamos começando o programa por uma família melhor aqui direto do Santuário Sagrada Família em Goiânia, Santuário Basílica Sagrada Família e hoje é um dia muito especial, hoje é terça-feira aqui na Difusora Pai Eterno, também aqui no programa por uma família melhor nós temos a presença aqui do grupo Guardiões do Amor Maior e eu tenho um convidado muito especial aqui, boa noite. Olá, boa noite, boa noite Henderson, boa noite a todos vocês ouvintes, telespectadores, é um prazer estar com vocês essa noite para a gente trazer um pouco dessa maravilha que é falar de Nossa Senhora, falar desse amor de mãe que contempla o nosso coração, que irradia a nossa alma, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês essa noite aí. Isso mesmo, eu sou o Henderson Souza, vou estar aqui com vocês hoje até a meia-noite, o nosso tema é Nossa Senhora, esse tema tão especial que leva nós até o amor do Divino Pai Eterno, até o coração do Pai. Fique conosco, nosso programa aqui na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Sagrada Família, só está começando. Nos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus, planos do amor de Deus, e por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Jesus, Maria e José, minha família, você é Jesus, Maria e José, minha família, você é Jesus, Maria e José, minha família, você é Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim, vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim, vou amar minha família até o fim. Vem ser Sagrada Família! Vem ser Santuário, vem ser Sagrada Família, aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, em Goiânia. Eu sou o Henderson Souza, estou aqui com vocês no programa Por Uma Família Melhor, na Rádio Difusora Pai Eterno, também na Web Rádio Sagrada Família, ao vivo aqui na Web Rádio Sagrada Família. Hoje é dia de Guardiões do Amor Maior, aqui no programa, nós vamos falar um pouco sobre Nossa Senhora. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta à parte, pro nosso convidado, sobre o dia 12, agora também foi dia das crianças. E os Guardiões teve um movimento, fez um movimento muito bonito com as crianças. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, eu sei que você conhece, está próximo. E dá um feedback mesmo, como que foi esse projeto e como que foi distribuir tantos brinquedos pra crianças que necessitam. Bacana! Muito importante, muito bacana falar sobre isso, inclusive eu pude participar, né? A gente viveu uma experiência fantástica. Foi viver esse amor dessas crianças, né? Num lugar muito carente, né? Onde muitas crianças foram atendidas por esse projeto. Os Guardiões do Amor Maior se propôs arrecadar 5 mil brinquedos. Nós fizemos essa distribuição em vários lugares de Goiânia. E o piloto dessa ação aconteceu no Residencial Boa Vista. E muitas famílias carentes. Então a gente vivia uma grande experiência nesse dia. Esse amor dessas crianças, né? Por essa ação foi muito especial. E a doação de cada servo, de cada amigo de Deus que pôde estar com a gente foi muito especial. Agradecer aqui o nosso reitor, querido Padre Rodrigo, que nos apoiou, apoiou o Ministério, né? Com todo zelo, cuidado pra que as coisas acontecessem segundo a vontade de Deus. E agradecer também todas as pastorais que juntas pôde fazer esse mover pra que as coisas aconteçam. Então o céu, né? Aqui na Terra só foi possível acontecer. Porque cada um de vocês, né? Pôde doar aquilo que de maior é. Que é o amor que tá dentro de você. Então a gente agradece os Guardiões do Amor Maior. E cada um de vocês aí por essa doação. Amém? É uma doação que é feita por amor, né? Tantas crianças que necessitam. Eu mesmo pude testemunhar, junto dos Guardiões, várias famílias que tinham dificuldade mesmo de estar ali junto dos seus filhos. Principalmente por conta do trabalho. E também de dar um presente. Levar essa felicidade pro seu filho, então pra aquela criança. Principalmente tem muitos, eu vejo que tem muitas famílias que não tem nem o que dar o que comer para a criança, né? E é muito triste isso, né? E eu acho bonito dos Guardiões, do grupo Guardiões e também aqui do Santuário Sagrada Família, desse movimento de ajudar essas pessoas, levar a cesta básica, né? Tentar auxiliar também as crianças nesse dia tão especial, pra levando também a alegria, a felicidade. Porque a criança também tem que brincar. A criança também tem que fazer esse dinamismo. E eu já parabenizando o grupo Guardiões do Amor Maior por esse grande trabalho e um trabalho tão bonito. Que foi realizado também no dia de Nossa Senhora Aparecida, que foi dia 12 de outubro. Que é o nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre Nossa Senhora. E antes de você entrar um pouco no que você preparou, eu queria dar um pouco mesmo do meu testemunho, falar essa proximidade que eu tenho com Nossa Senhora. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe, ela já fez um milagre muito grande na minha vida. E Nossa Senhora, pode ser qualquer título de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela veio até nós, ela vem até nós sempre que nós necessitamos. E de acordo com que ela vai aparecendo e socorrendo os nossos pedidos e as nossas dificuldades, ela vai recebendo títulos. E Nossa Senhora de Guadalupe foi esse título que Nossa Senhora recebeu aparecendo no México, num momento de grande dificuldade. E eu pedindo a ela, recebi uma grande graça de Nossa Senhora na minha vida. E hoje eu dedico muito tempo da minha vida, do meu ser, à Nossa Senhora. Hoje eu tenho uma web rádio também dedicada à Nossa Senhora, que leva esse amor. E Nossa Senhora é um pouco isso, é aquela que socorre, aquela que protege, aquela que nos leva até o amor do seu filho, até o amor de Cristo. E eu queria começar já, você poder explicar, falar mesmo para os nossos ouvintes, um pouco sobre os títulos de Nossa Senhora, e como Nossa Senhora vem e socorre os seus fiéis nos momentos de maior dificuldade. Falar de mãe, falar desse amor, é muito incrível. E assim, eu queria também contar um pouco do meu testemunho também. Porque eu acho que o título, na verdade, eu acho que cada um traz o título, de acordo com a experiência que se teve. Eu caminhei durante muitos anos, alguns anos, com Jesus, sem conhecer o amor de mãe. E aí eu estou aqui com o livro, e eu achava que isso era algo que tinha acontecido comigo, mas aqui nesse livro, que é o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, vai dizer aqui para nós o seguinte, Se você quiser compreender a mãe, disse um santo, compreenda o filho. Olha o tanto que isso é bonito. E eu fui um desses seguidores de Jesus, que desconhecia o papel de mãe. E de repente, nessa busca de espiritualidade, nessa busca verdadeira desse amor por Jesus, eu me encontro com algo muito profundo, que é Jesus falando no meu coração. Dessa verdadeira devoção de santidade, movida de um propósito de nascer do ventre, ventre de mãe. E aí eu não sei qual experiência que você tem com Nossa Senhora, e eu tenho vivido grandes experiências de mãe. E eu entendi que uma vida em Cristo, sem uma busca de uma santidade, sem um propósito de uma vida santa, você não consegue atingir esse teto dessa busca dessa verdade de santidade, se você não voltar para esse ventre e deixar ser gerado. Gerado mesmo por essa mãe, que quer fazer com que você nasça com virtudes. E aí é um cristão, uma pessoa que conheceu Jesus, aí eu estou falando de mim aqui, conheceu essa verdade que liberta, porém não conhece esse amor de mãe, e anda capengo sem esse amor. E de repente tem esse encontro com Nossa Senhora, muito especial, e aí você começa a entender e fazer a análise de como Deus nos quer santo. Para isso precisa estar no ventre. E eu tenho vivido essa experiência, e aí o convite essa noite também é para que você, que não tenha às vezes essa experiência, porque falar de mãe, falar de mãe muitas vezes a gente fala até para nos sentir deslocados, sabe? Porque às vezes nós somos dentro da nossa igreja, e aí eu não tenho aqui dificuldade em falar disso, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, e dentro da nossa igreja, e não reconhece o sentido de, eu não tive uma experiência com mãe ainda, eu não tive uma experiência com Nossa Senhora, eu queria ter essa experiência. E aí assim como eu, tem a imagem de Nossa Senhora como mãe dentro da igreja, mas não como sua mãe. Entende como isso é profundo? E eu era essa pessoa que não tinha essa experiência de mãe. E aí eu me propus a ter essa experiência. Ter essa experiência para gerar essa dependência, dependência de mãe, dependência desse amor. Mas para isso precisa ter um profundo conhecimento do filho. Interessante isso. Eu não consigo ter essa profundidade nesse amor se eu não for gerado desse ventre. Eu não consigo. E gerado desse ventre é você entender, agora eu conheço Jesus, agora eu quero conhecer a mãe. Interessante, né? E aí Nossa Senhora vai dizer para nós, no Evangelho de João 2, fazei tudo que ele vos disser. Olha só. Fazei tudo que ele vos disser. Isso é muito profundo. E aí você me perguntava sobre os títulos, as aparições. Eu acho que isso é muito individual, até porque cada um vai buscar aquilo realmente que naquele momento foi proposto. Às vezes uma experiência com o desatador dos nós, uma experiência com o Fátima. Recentemente eu tive uma experiência incrível com Nossa Senhora de Fátima. Uma pessoa não sabia que eu estava vivendo uma experiência com Nossa Senhora abundante mesmo, desse amor. E ela me ligou de Portugal e disse, olha, eu estou te mandando uma imagem, porque Nossa Senhora tocou no meu coração que era para eu comprar uma imagem aqui, abençoar, pedir para abençoar essa imagem e te mandar. E foi incrível isso, porque foi a minha mãe mesmo falando comigo. Então, eu tenho agora esse carisma por Nossa Senhora de Fátima e desejo também um dia poder ir em Fátima para conhecer toda essa devoção. Então, o que eu quero dizer para você é que tenha essa vivência, essa vivência do amor de mãe para pulsar dentro de você essa experiência para gerar essa dependência. Só assim a gente consegue ter uma identidade. Sabe, a identidade que Jesus pede para nós é uma identidade de uma vida santa. e Nossa Senhora é santa. Bem-aventurada. É esse o convite para você, essa noite, para você mergulhar nesse amor, mergulhar nesse vento e deixar ser gerado. E quando eu dei esse testemunho, eu tive a oportunidade de dar esse testemunho aqui no santuário. E isso é meio impactante, porque olha, como essa pessoa fala de Jesus há tanto tempo e agora vem falar que não conhecia o amor de mãe. E é incrivelmente que no final as pessoas me procuraram e muitas pessoas me procuraram dizendo que vivia a mesma situação. De que tinha Nossa Senhora como uma imagem, uma imagem da igreja. E que a partir daquele dia, eles iriam fazer uma experiência com Nossa Senhora, uma experiência com mãe. E ontem, nesse dia tão abençoado, foi o dia da... Completou 301 anos da aparição de Nossa Senhora, minha parecida. 301 anos, né? Essa devoção, esse amor, essa pelegrinação por esse amor. E eu não sei qual o tempo que você tem. Eu posso dizer do meu. O meu tinha passado da hora. Eu podia ter tido essa experiência antes, mas decidi ter agora. E tem sido muito maravilhoso, muito contemplativa. E eu tenho mergulhado muito nisso, desejando viver essa experiência. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção, de que para mudança de nível numa vida espiritual, você precisa estar nesse ventre. Você precisa sentir esse amor da mãe. Eu falo porque essa aproximação com Nossa Senhora Aparecida, igual você fala, ela é tão forte. E só sabe quem já sentiu, quem já esteve ali, quem já esteve próximo. A minha primeira vez, no Santuário de Aparecida, chegando próximo da imagem de Nossa Senhora Aparecida, você sente uma emoção, uma devoção muito grande. Porque ali não está somente a sua vontade, a sua devoção, mas está o amor de milhões de fiéis, milhões de pessoas que amam, milhões de pessoas que Nossa Senhora acolhe ali com o seu manto, dificuldades, agradecimentos. Porque mãe é isso, mãe é aquela que acolhe, mãe é aquela que doa o seu amor, mãe é aquela que está próxima, mãe é até aquela que faz o filho fazer milagres, mesmo quanto não é chegada a sua hora. Exato. Então, nós devemos olhar para a Nossa Senhora como aquela que nos conduz, que nos ajuda, aquela exemplo, aquela que é exemplo de cristã, porque ela foi a primeira cristã. E ela nos dá o exemplo de como chegar, estar próximo de Cristo, como estar próximo do nosso Senhor. Então, eu olho para a Nossa Senhora com esse olhar de amor, com esse olhar de mãe, e sabendo que é necessário, você que é cristão, você aí que nos escuta, você mesmo que nos escuta através do rádio, é necessário pedir a intercessão de Nossa Senhora, é necessário amar a mãe de Deus, porque Jesus também a ama, e nós devemos amar. Nós estamos aqui no programa Por Uma Família Melhor, na Rádio Difusora Pai Eterno, e também ao vivo pela Reb Rádio Sagrada Família, nas redes sociais do Santuário. Eu vou chamar um rápido intervalo antes da gente continuar, e aí a gente já volta aqui com o Grupo Guardiões do Amor Maior, falando sobre esse tema muito especial, que é Nossa Senhora. Oi, eu sou a Maju, e está começando mais um Santuário News. E na última semana, especialmente no último fim de semana, as nossas pastorais sociais se uniram em prol do Dia das Crianças. Nós agradecemos a Pastoral de Rua, ao Banho Sagrado, à Luz Pequenina, ao Guardiões do Amor Maior, e à Missão Homens Santos, por fazerem com que seja tão especial, o Dia das Crianças, tão cheio de bênçãos e cheio de presentes, que afinal levou muita felicidade para os meninos que por aqui passaram. Um nosso muito obrigado especial a você, que contribuiu com os brinquedos e doações para fazer o Dia das Crianças ainda mais feliz e ainda mais alegre. Ontem, no dia 12 de outubro, foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Nesse dia, nós tivemos a consagração à Nossa Senhora. Que Nossa Mãezinha continue abençoando todos os seus filhos e esses agora consagrados a ela. E no último sábado, dia 10 de outubro, foi o dia da beatificação do Carla Coutes. O padroeiro da internet que usou dela para evangelizar milhares de pessoas, agora é um beato. Lembrando que o milagre que levou a beatificação do Carla Coutes veio aqui do Brasil. E aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, nós temos uma relíquia do Carla Coutes que você pode visitar. E para quem quer conhecer um pouco mais da história do beato, aqui na loja oficial, nós temos a biografia espiritual dele. Para saber mais informações de como adquirir o livro, pode ligar no 62-3942-4267. E hoje, no dia 13 de outubro, comemora-se um ano da santificação da Santa Dulce dos Pobres. O anjo bom do Brasil, um exemplo de muita compaixão, amor e fé. Com muito carinho, cuidou dos mais necessitados e foi um exemplo e continua sendo um exemplo para todos nós, que desejamos ser um pouco mais de Jesus na vida das pessoas. E o Santuário Unido de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Santuário Basílica Sagrada Família, a extensão da sua casa. De que adianta se somos purificados ou não purificados? Do que adianta cumprirmos a lei judaica? O que adianta alimentar em nós um lado farisaico? Se somos circuncidados ou se nós não somos circuncidados? Se nós vivemos a grande graça da purificação que os judeus costumam fazer ou se nós não buscamos viver as tradições? De nada adianta a tradição se ela não é acompanhada dos gestos que não são gestos externos mas são gestos que nascem de dentro dos nossos corações. É do coração dos homens que nascem os roubos os assassinos. é do coração dos homens que nascem a perversidade. É do coração dos homens que nasce a imoralidade. É do coração dos homens que nasce o pecado. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Como posso viver uma religião se não sou capaz de estender a mão àquele que mais precisa viver os mandamentos e ensinamentos do Senhor viver todas as regras e normas que nos fazem ver o céu é ter a grande certeza de que o amor fala mais forte do que tudo nessa vida. Hoje nós vamos celebrar uma missa às 19h30 aqui no santuário muito singular que reflete para nós tudo o que nós estamos celebrando. Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo e nesses tempos tão complicados que estamos passando o amor se encarna mais uma vez no meio de nós e são sinais que nos levam a entender a doação a entrega a partilha a multiplicação de bens que Deus tem para nós. Hoje vai celebrar para nós a primeira missa o Padre Samuel filho desse santuário que aqui descobriu a sua vocação e quis dar a sua vida por amor ao reino dos céus na comunidade dos cônigos regulares da Santa Cruz os padres do mosteiro de Anápolis. O que leva um jovem hoje a assumir a vida religiosa? o que leva hoje um jovem a assumir a vocação sacerdotal? O que leva um jovem hoje a dar a sua vida no mosteiro da Santa Cruz? Só o amor explica tudo. Só o amor explica tudo. assim também na minha vida assim também na sua vida. Boa noite nós estamos aqui no programa por uma família melhor na rádio Difusora Pai Eterno na web rádio Sagrada Família e também pelas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família hoje é dia de Guardiões do Amor Maior aqui no Santuário Basílica Sagrada Família e também aqui no programa por uma família melhor. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha aí na rádio Difusora Pai Eterno AM640 também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família você pode mandar o seu pedido de oração a sua intenção sempre através dos comentários dessa transmissão e também do nosso site www.santuariosagradafamilia.com.br lá vai ter o link da web rádio você vai clicar no link lá no menu web rádio e vai ter o mural de recados onde você vai poder digitar o seu recado o seu pedido a sua intenção em enviar para nós nós estamos aqui sempre orando com você e por você hoje nós estamos com um tema muito especial eu estava aqui conversando aqui no intervalo um pouco sobre essa questão de Nossa Senhora a devoção que todos nós cristãos temos com Nossa Senhora também a importância do texto como o texto é importante para nos aproximar da mãe nos aproximar de Cristo porque quando nós pedimos a Nossa Senhora nós estamos também pedindo a Cristo a Deus Pai Filho e Espírito Santo olha só essa experiência com o texto também é algo o texto é como se fosse uma estrada uma estrada onde vai chegar num lugar tão esperado e aí quando você começa a rezar o texto eu confesso aqui que eu tinha muita dificuldade da oração do texto mas é porque talvez eu trazia isso como rezar rezar o texto e aí quando eu passei a mudar e contemplar a estrada desse encontro essa estrada silenciosa que essa estrada me levava a essa a essa convicção de que os passos estavam na direção certa e aí eu comecei a contemplar o texto diário tem sido uma experiência fantástica e aí eu convido você meu irmão minha irmã para viver essa experiência do do texto diário quando possível do rosário é claro e esse texto diário é com certeza de que você vai estar na direção certa direção para o ventre aí você começa a ter essa intimidade nesse silêncio nesses passos que parece ser passos infinitos porque quando a gente olha para o texto quando a gente tem que rezá-lo é tudo aquilo pode se tornar muito cansativo e aí quando você começa a contemplar esse silêncio contemplar e meditar tudo aquilo que Nossa Senhora vai colocando ao seu coração e eu te convido a cada mistério você ter uma experiência de começar a escrever sobre o que você viu nessa estrada eu tenho escrito isso e tem sido algo magnífico a cada mistério você dá uma parada por uns um minuto dois minutos escreve algo que está no seu coração que durante esses dez primeiros passos as dez Nossa Senhora depois vem com o Pai nosso você vai nesse mistério contemplar o que Deus falou ao seu coração e trazer aquilo ali realmente como uma experiência para você iniciar o novo ou o próximo mistério isso vai criando uma rotina um hábito e aí isso começa a ser desejoso no seu coração nós somos limitados a nossa capacidade humana ela é limitada e nós precisamos da força do Espírito Santo força desse amor para a gente poder compreender o que o Senhor nos pede nessa contemplação de filho para com a mãe e aí Henderson eu dentro dessa meditação eu passei a analisar a graça de Deus a graça do amor de Deus por nós quando passa pelo processo de honra e um dos processos de honra que eu acho que mais conecta o céu com a terra é o processo de honra aos pais e aí se eu já honro o meu pai o Senhor meu pai que está no céu eu também devo honra a minha mãe honrar pai e mãe porque aí a gente fica vendo uma graça necessitando de uma graça abundante na nossa vida meu irmão e minha irmã e você não vê essa graça abundante acontecer e aí você fala minha vida está sem graça mas é porque existe um processo de honra aí existe um processo de honra que talvez você tenha quebrado esse processo não que a sua vida vai ficar uma vida sem graça Deus vai derramar a graça mas quando você trazer isso com toda a certeza de que você precisa viver esse amor de mãe andar por essa estrada conhecer esse silêncio de Nossa Senhora esse processo de honra a Nossa Senhora vai começar a derramar sobre você virtude dessa experiência que você vai viver e essa experiência ela é transformadora e quando a gente fala que essa experiência ela gera uma dependência é que você não vai conseguir mais ficar sem contemplar o terço o terço vai virar uma rotina na sua vida como virou na minha e eu tenho falado muito para as pessoas no sentido de que não adia esse processo às vezes você já conheceu Jesus há muito tempo às vezes você tem tido experiências com Jesus fantásticas e eu quero te falar algo muito profundo que tem no meu coração só o mundo está cheio de cristãos o mundo está cheio de cristãos mas Deus tem um chamado para a vida de santidade Deus tem um chamado para você meu irmão minha irmã para você levar uma vida santa você vai precisar você vai precisar de mãe você vai precisar honrar você vai precisar honrar sua mãe você vai precisar ser gerado nesse ventre você vai precisar disso e contemplar o terço é algo que a gente não pode adiar eu adiei durante muitos anos na minha vida e eu perdi a imagem os passos dessa estrada tão bonita que nos leva a um lugar maravilhoso maravilhoso esse zelo esse silêncio nessa estrada ele dá uma escuta ele dá uma sensibilidade para ouvir Deus a palavra de Deus que isso não tem como mensurar tudo que eu disser aqui para você que está me ouvindo você que está me assistindo é impossível tentar transmitir isso para você então o convite faça essa experiência caminhe nessa estrada com Nossa Senhora e você vai entender que o caminho ele não é tão distante assim como parece e às vezes nós bastamos começar do pouco rezando uma ave maria aí vamos rezando uma dezena até chegar no terço e quem sabe o rosário eu sempre rezo no carro vindo aqui para o santuário eu moro aqui próximo mesmo do santuário Basílica Sagrada Família e sempre eu vindo para cá às vezes tem um trânsito a mais e dá o tempo certinho de eu rezar um terço e eu sempre eu entro no carro e já começo a rezar estou ali dirigindo estou rezando o terço quando eu chego aqui eu já rezei já um terço na volta também eu rezo novamente quanto não rezo estou naquele trânsito eu ligo uma música católica uma música religiosa e começo também a orar na forma de música porque quem quem canta também reza duas vezes e peço sempre a Nossa Senhora sempre quando eu estou no trânsito eu ligo aquela música voltada a Nossa Senhora pedindo a sua intercessão eu rezo o terço então use desses momentos lógico que o trânsito é apenas um exemplo mas use desses momentos que você pensa que são momentos desperdiçados da sua vida para agradecer e para pedir a intercessão de Deus de Nossa Senhora na nossa vida esses momentos são momentos ricos e que renovam o seu dia eu por exemplo você sai de um trânsito pesado você sai de um lugar que você está numa fila de espera de um banco de algo assim você começa a rezar você não vai ficar nervoso você vai estar ali com Deus então o seu dia ele vai ser diferente o seu humor vai ser diferente quando você chega ali no seu ambiente de trabalho quando você chega ali na sua casa com a sua esposa com seus filhos o ambiente vai ser diferente porque o seu humor vai estar diferente você está com Cristo você está com Deus no seu coração então aproveite esses momentos e louve peça ao Senhor sempre muito bonito o que você está falando em relação a iniciar pelo menos com a Ave Maria sim um passo de cada vez comece comece de pouco sim reze uma Ave Maria depois reze duas e assim você vai pegando o ritmo a rotina eu mesmo comecei também algo que eu indico e falo muito para todos fazerem todos que são cristãos e todos que estão aqui no santuário ainda mais que o santuário é um santuário é o santuário Basílica Sagrada Família é de adoração perpétua nós temos o Senhor Eucarístico 24 horas eu venho de uma cidade chamada Rio Verde Goiás eu sou de lá e venho de uma paróquia que se chama Santo Antônio de Pado até mandar um abraço muito especial para o pessoal que me acompanha e acompanha aqui o programa de lá e lá todas as quintas feiras tinha adoração durante todo o dia então começava às seis e meia da manhã e até a noite até próximo às dez da noite e aí nós revezávamos e eu sempre fiz o compromisso de estar ali toda adoração então todas as quintas feiras eu tirava ali dez, quinze minutos e passava na igreja e fazia minha adoração de dez, quinze minutos eu aumentei para vinte olha só depois para trinta até eu ficava uma hora fechada completa ou até mais de hora adorando o Senhor ali então tudo começa de pouco tudo começa pequeno e vai crescendo então comece ali com um tempo menor reduzido e isso vai aumentando de pouco de acordo com aquele com o amor de Deus vai entrando no seu coração você vai aumentando o seu tempo vai aumentando a sua oração a sua devoção e vai estando mais próximo do Senhor se tornando uma dependência sim uma dependência de Deus e uma dependência que faz uma diferença enorme na vida que eu falo eu falo o catecismo também nos primeiros números falam que quando nós estamos próximos do Senhor nós encontramos a nossa felicidade porque Cristo é a verdadeira felicidade na nossa vida e quanto nós estamos nesse dinamismo de ser família nesse dinamismo de estar próximo dos nossos amigos dos nossos familiares próximo de Deus junto também com a nossa comunidade nós encontramos a felicidade sim e esse ser família também exemplo da família de Nazaré é muito forte até mesmo aqui no santuário eu falo muito que eu fui muito bem acolhido eu já tenho mais de ano desde criança eu participo aqui no santuário Basílica Sagrada Família ainda era paróquia vinha participar aqui muito e depois eu tive que me afastar passei um tempo também na vida religiosa mas nunca me afastei do intuito que me leva até Cristo esse dinamismo da oração de estar próximo dele de fazer a adoração mesmo que seja distância você que está aí na sua casa você que nos escuta através do rádio o santuário Basílica Sagrada Família ele tem um link no youtube que roda 24 horas ao vivo a adoração o santíssimo então mesmo de casa você pode estar adorando o senhor você pode estar ali próximo dele podendo vir ao santuário você está convidado a estar próximo do senhor principalmente nesse tempo de pandemia muitos estão acompanhando via essa oração espiritual o santíssimo através do youtube do aplicativo do santuário também das redes sociais e você está convidado também a participar conosco aqui do santuário Basílica Sagrada Família e dessa adoração que traz um alívio muito grande quantas vezes eu saio aqui do santuário às vezes uma da manhã duas da manhã santuário cheio assim lógico que com o distanciamento com todo o cuidado por conta da pandemia mas o santuário cheio de pessoas adorando e eu chego em casa ali com o coração muito mais leve muito mais tranquilo porque eu sei que eu recebi a benção do senhor o senhor está próximo de mim e esse sim esse dinamismo é importantíssimo que bacana que bacana que maravilha e assim olha eu tenho certeza que cada vez que a gente imaginar que a estrada é longa como o Henderson falou dando o primeiro passo você vai entender que Nossa Senhora vai colocar você no colo vai colocar você no vento e vai terminar a estrada tá vai levar você no colo e tudo vai ser mais fácil então dê o primeiro passo dê o primeiro passo pra entender como é possível viver essa experiência pra gerar essa dependência desse amor tá bom eu queria agradecer muito a sua participação dos guardiões também do amor maior hoje aqui no programa por uma família melhor também antes de você despedir eu queria convidar você que nos escuta no rádio nas redes sociais a participar conosco aqui do programa por uma família melhor todos os dias na difusora Pai Eterno aqui nas redes sociais na web rádio Sagrada Família sempre começando às 10 horas da noite com a Santa Missa ao vivo aqui do Santuário Basílica e depois esse bate-papo super especial todos os dias nós temos um grupo diferente aqui do Santuário Basílica na segunda-feira a Pastoral do Empreendedor na terça-feira aqui também com o grupo Guardiões do Amor Maior quarta-feira o grupo Marca da Vitória vem trazer muito louvor fé pra você quinta-feira o grupo Comunidade Família Santa também está aqui conosco falando muito sobre a família na sexta-feira o grupo da Juventude um dos grupos da Juventude aqui do Santuário também vem bater papo e com muita música muito bate-papo e muita fé e louvor pra você que é jovem no domingo no sábado também a Juventude aqui no programa no domingo as meninas do Cristão Saudável as psicólogas Jordana Ribeiro e Tainá Bento vem trazer sempre o que é de melhor pra sua saúde pra você pra sua família elas vem trazer temas muito especiais com horário um pouco diferenciado no domingo nós começamos a uma hora da tarde e vamos até as três horas da tarde aqui na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais e eu agradeço muito a sua participação também o programa não tá acabando nós ainda temos oração com o padre Rodrigo e depois a benção final antes eu queria agradecer muito a sua participação eu viajei numa semana recheada tem pra todos os gostos olha que maravilha Jesus contemplando todos os dias que maravilha sim eu quero aqui antes de encerrar colocar algo que Deus colocou no meu coração nós temos Abraão como referência de pai da fé e todas as vezes que nós olhamos pra Abraão no ter que entregar Isaac pra ser sacrificado nós olhamos pra Abraão e falamos nossa eu quero ter a fé de Abraão porque Abraão teve coragem de subir com o filho no monte de Moriá pra sacrificar o filho eu quero dizer pra você que o senhor ofereceu um cordeiro no lugar de Isaac e não sacrificou Isaac nossa senhora levou o seu filho seu filho foi até o calvário e foi sacrificado e aí muitas vezes nós temos Abraão como uma referência do pai da fé mas nós não temos nossa senhora como referência de mãe e eu queria que você colocasse no seu coração com todo o amor se nós temos Abraão como pai da fé nós temos mãe meu irmão nós temos mãe meu irmão nossa senhora ela em silêncio entregou seu filho sabendo que ele era o cordeiro de Deus aquele que veio pra tirar o pecado do mundo o meu pecado o seu pecado Deus abençoe eu peço essa mesma nossa senhora que derrame sobre você toda a proteção de mãe todo o zelo de amor de graça e que através dela você entenda cada vez que essa estrada é uma estrada perfeita só tem que dar o primeiro passo Deus te abençoe Deus te guarde te proteja Deus proteja esse santuário de adoração de 24 horas ao Santíssimo isso é muito lindo e obrigado Henderson obrigado pelo convite obrigado pelo carinho essa adoração perpétua isso é muito especial aqui é sua casa aqui é a nossa casa Deus abençoe todos vocês muito obrigado pelo convite o santuário Basílica Sagrada Família é a extensão da sua casa então venha participar e venha ser família junto conosco agora nós vamos para uma benção muito especial uma oração muito especial com o Padre Rodrigo que vai rezar as completas e dar a benção dos objetos e também a benção da Sagrada Família nesse tempo de pandemia tchau boa noite vinde ó Deus em meu auxílio socorrei-me sem demorar glória glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém confessemos a Deus os nossos pecados confesso a Deus todo poderoso e a vós irmãos e irmãs que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus todo poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém agora que o clarão da luz se apaga a vós nós imploramos Criador com vossa paternal misericórdia guardai-nos sob a luz do vosso amor os nossos corações sonhem convosco no sono possam eles vos sentir cantemos novamente a vossa glória o brilho da manhã que vai surgir saúde saúde concedem-nos nesta vida as nossas energias renovai da noite a pavorosa escuridão com vossa claridade iluminai ó Pai prestai ouvido as nossas preces ouvir-nos por Jesus nosso Senhor que reina para sempre em vossa glória convosco e o espírito de amor não escondais vossa face de mim porque em vós coloquei a esperança o Senhor escutai minha prece ó meu Deus atendei minha súplica respondei-me ó vós Deus fiel escutai-me por vossa justiça não chameis vosso servo a juízo pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes o inimigo persegue a minha alma ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das brevas como aqueles que há muito morrerão já em mim o alento se agende o coração se comprime em meu peito eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações recordando os vossos prodígios para vós minhas mãos eu estendo minha alma tem sede de vós como a terra sedenta e sem água escutai-me depressa senhor o espírito em mim desfalece não escondais vossa face de mim se o fizer de já posso contar entre aqueles que descem a cola faz me cedo sentir vosso amor porque em vós coloquei a esperança indicai-me o caminho a seguir pois a vós eu elevo a minha alma libertai-me dos meus inimigos porque sois meu refúgio senhor vossa vontade ensinai-me a cumprir porque sois o meu Deus e senhor vosso espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana por vosso nome e por vosso amor conservai e renovai minha vida pela vossa justiça e clemência arrancai a minha alma da angústia glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém não escondais vossa face de mim porque em vós coloquei a esperança da primeira carta de Pedro capítulo quinto oito a nove a sede sóbrios e vigilantes o vosso adversário o diabo rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar resisti firmes na fé oremos iluminai Senhor esta noite e fazei nos dormir tranquilamente para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia por Cristo nosso Senhor Amém Senhor em vossas mãos eu entrego meu espírito Senhor em vossas mãos eu entrego meu espírito vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo eu entrego meu espírito glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos eu entrego meu espírito cântico evangélico salvai-nos salvai-nos quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo repousa em sua paz salvai-nos salvai-nos Senhor quando velamos salvai-nos Senhor guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o Cristo nosso corpo repousa em sua paz deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes ó Senhor pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito como era no princípio agora e sempre amém salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o Cristo nosso corpo repousa em sua paz o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvi Senhor a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor abençoe-vos o Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos Senhora Ave Raiz Ave Porta Da luz do mundo é exulta 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 oh Virgem tão bela as outras seguem-te após nós te saudamos oh Deus e pede a Cristo por nós Virgem Mãe oh Maria Virgem Mãe oh Maria Virgem Mãe oh Maria Virgem Mãe oh Maria A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos oh Virgem gloriosa e bendita rezemos juntos a Sagrada Família em tempos de pandemia Sagrada Família Vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias por isso vos rogamos olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias concedei o eterno descanso aos que já faleceram o conforto a nós que ficamos e por ele choramos curai os que ainda estão enfermos dai paz aos que estão agonizando redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno amém rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré Jesus Maria José nossa família vossa é rezemos consagrando as nossas famílias à sagrada família de Nazaré Jesus Maria José em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos sagrada família tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração autênticas escolas do evangelho e pequenas igrejas domésticas sagrada família que nunca mais haja nas famílias episódios de violência de fechamento e divisão e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado sagrada família fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus Jesus Maria José ouvi-nos e acolhei a nossa súplica amém eu protejo a minha família eu rezo por ela a oração é a nossa força Jesus Maria José nossa família vossa é na presença de Jesus sacramentado neste santuário de adoração perpétua e das famílias cantemos nos consagrando a família de Nazaré Jesus Maria e José minha família vossa é Jesus Maria e José minha família vossa é Jesus Maria e José minha família vossa é Jesus, Maria e José Minha família vossa é Abençoai a minha casa Cuida e bem, dê-la pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a minha casa Cuida e bem, dê-la pra mim Vou amar minha família até o fim Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A oração é a nossa Força Jesus, Maria e José Nossa família vossa é O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi, Senhor, a nossa oração Que chegue até vós O nosso clamor A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto Alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção Objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho Tudo o que você quer pedir a bênção de Deus Suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação Eis a cruz do Senhor Amém Ele que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina por todos sempre Amém A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre nós e permaneça para sempre Amém Você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno E pelas redes sociais do nosso santuário Fique em paz Receba as bênçãos da Sagrada Família E leve nos seus olhos esta linda imagem Jesus Cristo sendo adorado No altar do nosso santuário Por você e sua família Amém Dos presentes que o Senhor já te deu Tua família é Um dos mais importantes tesouros Planos do amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem penses em desistir Não abandones a tua família Precisa de ti Jesus, Maria e José Minha família nossa é Jesus, Maria e José Minha família nossa é Abençoai a minha casa Cuida e vem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a minha casa Cuida e vem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a 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 minha família até o fim